Demorou 40 anos, então o real, a chance, né, vejo muita gente aí, muitos especialistas falando que a chance disso acontecer é nula, é zero, né, não tem condições disso acontecer, então vai ficar no papel, pelo menos por enquanto. E em 40 anos o Lula tá com 78, olha, em 40 anos eu acho que ele já não vai mais estar entre nós. É, general Thomas Minner, comandante do exército, que o Lula colocou lá no lugar D do outro, né, e o Lula falou que as ideias dele são completamente alinhadas com o atual presidente, mas olha aí, é bem alinhada mesmo, né, porque o general é alvo de ação civil pública movida por militares do próprio exército brasileiro. Então é esse o motivo que as ideias deles se alinham bastante, né, os dois aí têm o mesmo histórico estranho. Moraes define data para depoimento de Anderson Toys, APF, será dia 2 às 10h30 da manhã no horário de Brasília, gente. O Brasil vai financiar exportação para a Argentina, mas pede garantias. Será que vai pedir charutos novamente? O que vocês acham? Vou estar encerrando o vídeo por aqui, já deixa aquele like você que ainda não fortaleceu o canal, você que ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo. A gente vai tentar aperfeiçoando a cada dia, a cada vídeo, né, pessoal? Já clica no botãozão aí, inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificado na mesma hora no seu aparelho. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.